Fala galera, beleza? Beleza? Eduardo, junto com mais um vídeo pra vocês. Nesse vídeo, galera, a gente tá indo ali num cliente meu aqui no Betânia, que é próximo a Tereza Cristina, onde que ela agou dia 24 do 1, é... Aonde que virou um riso, você pode ver que aqui no chão tá até meio barrento. Olha o outro animal, não dá ré não, pô. Pera aí. Olha você como é que o chão tá barrento. Eu ia filmar ele pra cima, mas não deu tempo, galera. Tava interditado, eu queria passar lá, mas não deixaram. Olha o trânsito, que porra é essa? Ah, o caminhão é um busão. O que que você acha? O que é, não vi não? O que que foi? Aonde que não entrou água, mas... Viu, galera, o pessoal que só conversa, aonde que entrou água, aonde que não entrou. Servidor de barro, galera, que a água aqui chegou até aqui, ó. Dá pra você ver. Nossa, tá fedendo mesmo. É o que, amor? Desesgoto. Não, ali não é rio limpo, não, né, filha? Vem. Vocês estão no freio, amor, desse não é muito forte. Tá, vamos olhando. Tá se quebrado aqui, não ganha esse tempo, hein. Bagulho, né? Não, ali, direto. É, perigoso. Galera, esse buraco aqui, devido a chuva de ontem, é assim, amor. Nessa região aqui, ó, a água escorre toda lá de cima. A água escorre toda. Um dos motivos, galera, da Tereza Cristina Alagá, é que, como a Tereza Cristina é a parte mais baixa de todos os bairros, essa região que tem muito bairro alto, igual o Betânia, ele é muito alto. A água toda escorre pra lá. Tá vendo como é que tá sujo de barro, ó? Porque a água toda escorre pra lá, e tá fedendo, é barro de esgoto, amor. Ah, pra você ver como é que nós estamos chegando aqui. Ó, Fedor. Ó, amor, era aqui, por que você não falou? Já foi, mas eu tava olhando, mãe. Caralho, galera, é de verdade mesmo. Tá dando pra você ver, não? Olha lá, olha lá, pra você ver. Que louco, velho. Uma hora dessa que eu tinha que querer ter um carro 4x4. Olha lá, galera, que louco. Não dá, não. Galera do céu. Que coisa de filme de terror. Entrando a moto. Aí, galera, aqui ontem era um rio. Olha lá, galera, cenário de destruição aqui. Olha aí, galera. Olha o asfalto, como é que quebrou. Isso foi a força da chuva ontem, galera. Olha aí. Olha que doideira. Olha aí. Olha o asfalto de onde que tá. Tem água aqui até agora, galera. Olha aí, galera. Isso foi a força da chuva. Todo lado tem asfalto. Tem que andar desviando, ó. Olha que viagem, galera. Muito louco. A chuva já apertando. Eita aí. Aí, meu filho, acelera. Tá vendo? Olha aí, galera. Olha o cenário de destruição. Olha aqui a casa do pessoal. Aqui. Tudo destruído, galera. Olha pra você ver. Filma aí, ó. Filma, filho. Vai filmar alto, tá? Filma aqui também, ó. Aqui, galera. Pra vocês verem aqui. Olha aqui. Olha aqui, galera. E aí, pessoal lavando, galera. E aí, pessoal lavando, galera. Olha aqui. Olha aqui. Olha o pessoal que me deu tudo, galera. Nossa, aqui dá pra subir, não. Caramba, que doideira. Olha aqui. Tá uns buracão, né? A gente vai agarrar. Aí, a casa do Diguinho, galera. O amigo meu fez a filmagem. Ele fez daí, ó. Desse ponto aí, ó, pessoal. Andando no meio da rua, porque, ó, o muro caiu, ó. Tanto de placa caiu. Olha o tanto de asfalto no campo. Mas, na força da água que ele tava. Não sei. Ah, velho. Cadê a rua aqui? Cadê a rua aqui? Não sei, velho. Olha aqui. Cadê a rua aqui? Cadê a rua? Cadê a rua? Perdeu a rua, velho. Ó, a espalda de asfalto. Parece até que é de montar, né, velho? É, mostra aí pro pessoal que eu tô pegando agora. Só tirando as... Os negócios das casas e o carrinho de mão. Que ideia. Caralho, uma casa do Caio. Sim. A cerveza, a TV. Mostrar pra vocês ali o mercado. Perdeu um monte de coisa. Ó o buraco que abriu. Duos dos caras botando reforço na porta. Olha galera, que louco. Olha aqui galera, aqui na frente. Olha aí galera, 4x4, né? Galera, olha o mercado. Perdeu um tanto de coisa. Olha o povo lavando o negócio. Olha o mercado, galera. Tante coisa o mercado perdeu, ó. Olha aí, ó. Se até o mercado perdeu, imagina as pessoas. Pior que fede, né? Olha lá galera, olha o muro da casa do cara. Olha lá. Tá bom jeito. Tá bom jeito. Veja como o tempo Tá no bairro? Tá no bairro Tá no bairro Quem é o bairro? Ah, esse é do carro da frente